Mas desculpe, qual é a pressa? A pressa pelo menos foi expressa nas palavras da doutora Silva Praia. Pergunto-lhe que reações então é que tem essas palavras? Qual é a pressa? O argumento é que temos um círculo eleitoral nacional muito aportado, com autárquicas seguidas de europeias. Esse argumento não colhe, juro tanto a direção a isso. Qual é a pressa?